Olá, aqui é o Victor Palange e a pergunta que não quer calar, como fazer um funil de vendas no WhatsApp? Existem algumas formas muito legais e eu vou discutí-las com você nesse vídeo. Bora lá! Então, para a gente começar, um funil de vendas é a jornada da pessoa até ela se tornar cliente de você. Então, são as três etapas que as pessoas falam, os três níveis, que é o topo, o meio e o fim do funil. E no WhatsApp você consegue trabalhar todos eles de uma maneira bem interessante. Por exemplo, você tem que conseguir o número das pessoas, aí para isso você pode conseguir por meio de outdoor, panfleto, você pode pedir na rua, você pode fazer anúncio, tem diversas formas de você nutrir o seu WhatsApp. A partir daí que você nutrir o seu WhatsApp e não precisa mais sair do seu WhatsApp, ainda mais agora que você pode mandar cobrança e gerar pagamento diretamente por ele. Então, você pode começar todo o processo inteiramente pelo WhatsApp. Como? Você chama a pessoa, olá, tudo bom? Eu gostaria de te entregar um presente que é um não sei o que, não sei o que lá. Ou então uma consultoria grátis, uma sessão grátis, um horário, enfim, algum teste gratuito, alguma coisa. Você oferece alguma coisa para a pessoa relacionada ao seu mercado. Aí a pessoa fala, oi, que legal, vai me ajudar bastante, eu quero sim. Aí você envia para a pessoa. Aí vem as outras etapas, beleza. Olha, que legal, que bom que você gostou. Eu gostaria de fazer com você uma reunião para te mostrar como usar essa nossa ferramenta, que você tem acesso gratuito. A gente pode marcar uma reunião para eu te apresentar a ferramenta? Pode, pode sim. Aí beleza, você marcou a reunião, então a pessoa está descendo o funil. Na reunião, o que você pode fazer por ligação no WhatsApp, você conversa com a pessoa e fala assim, olha, você pode destravar a versão premium, você vai liberar essas funções aqui, vai liberar isso, vai liberar aquilo. E assim, além do gratuito que você já tem, por mais R$10 por mês, você vai ter mais tudo isso. E se você fechar comigo hoje, eu consigo fazer R$100 no plano anual. Você ainda economiza R$20. Então vamos fechar R$10 no mensal ou R$100 no anual? A pessoa vai falar, poxa, que legal, adorei essa ferramenta. Vamos fechar sim. Então aí você vai lá e fecha no próprio WhatsApp e você manda a cobrança, ou então a ferramenta que você usa. Então a gente fez todo o processo por meio do WhatsApp, você viu? A gente entregou uma coisa gratuita, a gente nutriu essa pessoa, gerou confiança, tirou as dúvidas, marcou uma reunião, apresentou a ferramenta, na própria reunião já fez a oferta, fechou. Então foram as três etapas do funil dentro do WhatsApp. Você pode também trabalhar isso com diversos outros produtos, serviços e ideias. Você pode utilizar o WhatsApp como uma forma de acompanhamento da pessoa. Então você entregou para ela um e-book grátis, digamos assim. E aí você pode depois de três dias, aí no seu funil você tem que ter tudo certinho. Depois de três dias você pergunta o que ela achou do livro. Depois de dois dias você manda para ela um vídeo grátis. Depois de dois dias você manda um outro vídeo. Depois de mais alguns dias você manda para ela pré-inscrições para o programa completo. E aí depois de alguns dias você manda a oferta do produto que você está oferecendo. Então já é um funil diferente aqui. É um funil que parece mais um e-mail marketing, né? Você manda algo num dia, depois de uns dias você manda outra coisa, depois de outro dia você manda outra coisa, outra coisa, até a pessoa fechar com você. A vantagem do WhatsApp em relação ao e-mail marketing é que a abertura é 100%, porque a pessoa abre todas as mensagens do WhatsApp dela. Pode não responder, mas vai abrir. Também tem a questão de que pelo WhatsApp você consegue tirar dúvida muito mais fácil. Porque às vezes a pessoa fica com preguiça de mandar um e-mail, responder. Agora o WhatsApp ela vai lá, manda uma mensagem e te ajuda, te pede uma pergunta, né? Te faz algum tipo de questionamento. Então para o WhatsApp você tem uma troca muito mais rápida. Então fica mais fácil de vender. Numa das empresas que eu tive a gente utilizava o WhatsApp como principal ferramenta de vendas. E era muito legal, porque a interação era mais fácil, tirava as dúvidas na hora, ligava para a pessoa para explicar sobre o produto. Então ficava um negócio muito mais direto ao ponto do que e-mail, que às vezes fica deixado de escanteio, a pessoa não olha sempre, coisa do tipo. Então o WhatsApp ele tem essa vantagem. Qual que é a desvantagem em relação ao e-mail, por exemplo? É que por e-mail você tem um número muito mais massivo, né? Você pode disparar um milhão de e-mails e ter uma turma pequena para estar respondendo quem interagir. Enquanto o WhatsApp não, você precisa ter vários operadores de WhatsApp para estar justamente tendo esse contato mais próximo, já que é praticamente ali tempo real. Tá bom? Então você pode utilizar o funil de vendas de WhatsApp dessas duas formas e você vai perceber que vai te ajudar bastante a fechar novos negócios. Uma última dica final. Pensa no custo-benefício em relação ao preço do produto. Por exemplo, não compensa você fazer todo esse trampo e vender um produto de R$50, porque você vai ficar ali no WhatsApp trabalhando pra caramba, ou então contratar alguém pra ficar... Imagina se você contratar alguém e pagar R$3.000, né? Paga o valor na Folha, a série T, tem mais um monte de acréscimo, vira R$3.000 no fim do mês pra você. E aí você vai perceber que a pessoa tem que fechar uma caralhada, 300 produtos de R$50 pra ela fazer valer. Então você vai pensar, putz, é muita coisa, tem que fechar 10 por dia, até banho de sábado e domingo, né? É muita coisa. Agora, se você colocar um preço, por exemplo, de R$1.000, se a pessoa fechar um por dia, ela já tá te dando lucro, entendeu? Então o WhatsApp compensa quando o preço também é mais elevado. Pra preço baixo ainda não vale tanto a pena, porque é justamente um contato tão próximo que você vai se esforçar muito pra vender algo de R$50. No caso aí é melhor, por exemplo, o e-mail, que você consegue ter muito mais liberdade, consegue fazer muito mais disparos e ter muito menos dor de cabeça. Você vai ver se encaixa no seu modelo de negócios a WhatsApp ou não. Combinado? É isso então, qualquer dúvida é só falar, tô à disposição. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.